Olá pessoal, aqui é o Ferrez, estamos mais um em construção e dessa vez nós vamos trazer aqui um cara pesado na área criminal, mas que principalmente está trazendo aí todo um debate e está envolvido em várias questões que pra gente vai ser legal dentro da quebrada falar sobre isso, beleza? Estamos com Augusto de Arruda Botelho, nada nada o cara que tumultuou em cima do Monarque, mano. Antes de ontem eu estava lá no programa do Monarque, eu sei bem o impacto que foi na vida desse cara, certo? E eu também queria falar antes aqui do Drácula, do Alberto Breccia, que a gente acabou de lançar pela Comic Zone, todo mundo sabe que eu tenho uma editora de quadrinhos, junto com o Tiago, o meu sócio, né? E aí a gente acabou de lançar mais uma obra do Alberto Breccia, certo? Fenomenal, um cara que é muito quisto aqui no país e que tem pouca coisa sobre ele, um dos maiores desenhistas do mundo, certo? E tem gente inclusive que fala que é o melhor de todos. E eu sei que esse nosso convidado aqui queria ser desenhista quando era criança, assim como eu também queria, né? Então eu vou deixar de presente pra ele. Porra, obrigado. Tá bom? Já cheguei ganhando presente, assim que é bom. Valeu, obrigado. É a melhor coisa. Obrigado. Augusto, eu preparei um monte de coisa pra te perguntar. Bora. Mas, cara, toda vez que eu olho pra você, quando você publica alguma coisa, quando eu vejo uma entrevista sua, eu não deixo de ver você pequeno, mano. Já te falaram isso? Assim, que tem gente que olha pra você e imagina um menininho. Ninguém imagina a minha altura. Quando eu tiro foto, assim, as pessoas colhendo, assim, porque eu tenho 90, cara. Então, assim, as pessoas falam, mas você não era alto. Eu falo, não, eu sempre fui alto mesmo. Mas é porque tem gente que a gente olha e a gente vê a criança ainda, né? É estranho, né? Já te falaram isso, já? Já, já. É louco isso, né? Às vezes não perde a ternura, não perde, né? Pode ser, cara. Eu tenho uma paciência, assim, às vezes um pouco utópica, até. Sim. Pode ser isso também. Pode ser isso, é verdade. Pode ser... Afinal, você quer ficar no mar sem celular e com a família do, né? Pô, quero muito, cara. Era isso que você... Eu precisava, ainda mais, né? Nesses tempos que a gente tá vivendo, tirar, assim, um tempo pra descansar a cabeça seria bom, mas não. Vambora, tem muita luta. Não rola, né? Não, tem muita luta pela frente, cara. Muita coisa pra fazer. É, esses dias, mano, eles têm sido carregados, né? Eu falei pra várias pessoas que iam te entrevistar e tal, e desculpa a agenda, a gente teve que cancelar algumas vezes, porque a gente tava de mudança de podcast pra cá, né? Problema nenhum. Pra quebrada. Mas todo mundo que eu conversei, inclusive hoje, eu tava falando com o pessoal da Abratube, a associação dos youtubers lá, eu falei, ó, vou entrevistar a tal. Os caras falaram, mano, esse cara é um criminalista pesado. Como assim um criminalista pesado? Criminalista pesado? Não sei o que eles querem dizer que é um criminalista pesado. Eu sou advogado criminalista há 20 anos, eu comecei trabalhando com a advocacia criminal logo no segundo ano de faculdade, então são 22 anos já exclusivamente trabalhando nessa área, e eu trabalho muito, assim, e eu tenho um trabalho, além do trabalho da advocacia, vamos dizer assim, tradicional de um escritório de advocacia, eu sempre, desde o começo da minha carreira, quando eu estudava ainda, eu optei por fazer um trabalho social dentro da advocacia, né? Eu fundei, junto com outros advogados e advogadas, em 2000, ou seja, 22 anos atrás, uma organização chama-me DDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é hoje uma das organizações mais importantes que trabalha o sistema de justiça criminal no país, e no IDDD, com dezenas de projetos que a gente tem, os primeiros projetos do IDDD, que existem até hoje, eles são dedicados à advocacia gratuita, a gente advoga de graça para quem não tem condição de arcar com advogado, e só no âmbito criminal, e a gente começou o IDDD trabalhando num projeto que existe até hoje, foi o primeiro projeto do Instituto, no Tribunal do Júri, então é homicídio, então não tem nada tranquilo assim de se tratar, então eu tenho uma experiência que ela vai dos grandes casos da macro-criminalidade, criminosos de colarinho branco, grandes operações da Polícia Federal, até casos do dia-a-dia. Eu não mudei a minha advocacia nesses 20 anos, ao contrário de outros escritórios que se especializam, por exemplo, em direito penal empresarial, em coisas, crimes tributários, minha advocacia é uma advocacia muito plural, tanto em clientes que têm condição de me contratar, quanto em clientes que é o advogado de graça, assim, uma parcela significativa do meu escritório é a advocacia pro abono, cara, é de graça. É mesmo? E por que, assim, você... Porque eu acho que é essencial fazer isso, é essencial devolver para a sociedade mais justiça, é importante democratizar o acesso à justiça, é importante você fazer com que o direito de defesa, ele seja válido para todo e qualquer cidadão, então você não pode ter um desequilíbrio. Quem tem menos recurso ou quem não tem recurso nenhum para contratar um advogado, ele não pode ter seu direito desamparado, simplesmente que ele não tem recurso para contratar um advogado. As Defensorias Públicas do Brasil todo e aqui de São Paulo fazem um trabalho fenomenal, incrível. A Defensoria é uma... Estava agora, hoje, na posse do Conselho da Defensoria aqui, Pública de São Paulo, eu sou um grande entusiasta da Defensoria, mas ela tem limites, como qualquer outro órgão, limites de dinheiro, limites de pessoal e tem, cara, milhares de pessoas que precisam de advogado, então é uma forma de eu devolver, cara, aquilo que eu aprendi como uma devolução, eu acho que tem que fazer isso, cara, para mim, assim, é condição de trabalho, é fazer um trabalho social dentro do trabalho que eu faço, para mim, sempre foi assim, cara. Legal. O Projeto Aliança é o começo disso? Não, é depois. É depois? Vem depois. O IDDD é o começo de tudo. O IDDD é quando eu, lá, com 20 anos de idade, 22, 22, eu tinha 44, 22, a gente fundou, eu trabalhava com o Márcio Tomás Bastos, depois foi ser o primeiro-ministro da Justiça do governo Lula, um cara que revolucionou muito dentro do sistema de justiça e o Dr. Márcio fundou comigo e com outras pessoas, mas foi o começo de tudo, ali foi o IDDD. Depois do DDD, cara, tem uma série de trabalhos em organizações, a Human Rights Watch, que é uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo, o projeto Aliança, que mudou de nome, a gente mudou de nome por causa do partido que o Bolsonaro ia fundar, lembra? Que ia chamar Aliança? Hoje a gente chama Rede Liberdade. É mesmo, o Bolsonaro ia fundar, o Bolsonaro atrapalhou o nosso rolê, não dava por causa. Até isso. Até isso o cara fode. E até o Calabouca já morreu, que é com o Felipe Neto, que é um projeto bem, bem, eu tenho um cara, eu me viro em 30 para fazer o que eu acho que tem que fazer. E isso sempre foi essa coisa de ampliar o acesso das pessoas mais carentes à justiça e tal, é uma coisa que você carrega bem assim, né? Com certeza, com certeza, porque precisa fazer, precisa fazer porque, primeiro, você tem milhares de pessoas desassistidas, completamente desamparadas, e a gente tem que pensar na justiça, a gente sempre pensa na justiça como um ambiente para a solução de conflito, né? Tem um conflito, você aciona a justiça para resolver esse conflito. Óbvio que a justiça tem esse papel, mas ela tem um outro papel também que é garantir direitos mínimos. A justiça, ela tem que ser uma forma da população principalmente mais vulnerável acessar direitos mínimos, direitos como educação, saúde, moradia, a justiça, ela pode e deve ser uma garantidora de acesso a direitos. E só vamos conseguir fazer isso se a gente democratizar o acesso à justiça. Ah, você pega pessoas que precisam, famílias que precisam de direitos mínimos, ela não sabe nem por onde começar, que porta que eu bato. Mas não é para isso? Não é que nem miss latim, assim, para você achar que está indo para o inferno e não entender a linguagem? Total. Porque a linguagem também do advogado, o cara não entende, né? Não entende para mim. Você contrata o advogado para ler o contrato para saber, meio traduzir para você. Pronto, pode ir que aqui é... Concordo plenamente com você que você tem uma questão de acesso, de limitação de acesso de várias formas. Uma das formas é essa forma engessada que a justiça é, né? As palavras, toda a coisa imponente do fórum. Até bem pouco tempo atrás, mulher não podia entrar, cara, de calça no fórum, cara. Bem pouco tempo atrás, eu não estou falando 30 anos, é pouquíssimo tempo atrás. Então você tem todo um formalismo da justiça, aquela imagem, que ela afasta a justiça do povo. E volto a dizer, a justiça tem que ajudar e tem que fomentar direitos mínimos, garantia de direitos mínimos. E sim, tem gente que não sabe, a maior parte da população, nem que porta bater. Onde é que eu vou? Não tem luz, não tem água, eu preciso garantir um remédio para um filho meu que o SUS não está dando. A quem eu recorro? A justiça tem que garantir isso, cara. É, porque a linguagem cercia, né? Totalmente. Eu mexo com linguagem também, eu sei que a linguagem... Quanto mais eu subir meu vocabulário, menos gente vai me ouvir, sabe assim? Então, quanto mais um hall de palavras você tem, menos pessoas te ouviram. Tanto que as pessoas veem os políticos falando e não entendem nada, velho. Tá falando de emenda parlamentar, tá falando de decreto de lei, o cara falando... Mano, os caras não... Aí vem um cara e fala, arminha, ok? Aí o cara volta no cara, tá ligado? Totalmente. Por isso que a rede social, por exemplo, cada vez mais ela fica imediata, né? Você vê que a gente vai mudando de rede social, né? Agora, você vê, por exemplo, o tempo que as pessoas ficam assistindo um vídeo em rede social, ela vai diminuindo cada vez mais. E o algoritmo, você vê o TikTok, por exemplo, é vídeo curto e o cara vai passando o negócio assim, a informação, ela precisa estar muito objetiva. Mas tem certas coisas que não dá pra você tratar com essa objetividade, senão fica superficial. É. Eu acredito que tem isso. É uma fragmentação proposital. Eu já li sobre isso há 10 anos atrás, sabe assim? Nos livros de convergência que os caras lançavam. Principalmente os americanos já falavam que ia ter uma fragmentação da informação e tal. Agora, eu acredito também que tem um outro lado, assim, tipo, os podcasts, tudo que é longo, porque interessa, assim. Se o cara se interessa naquele assunto, você quer um assunto paranormal, quer um assunto político. Pô, o Galãs fez, faz live de uma hora e meia, duas horas e todo mundo fica vendo. Todo mundo. Dá 150 mil pessoas vendo, sabe? Verdade, tem razão. E é de esquerda, assim. E de direita, tem cara que 50, 60 mil pessoas vendo um cara desconhecido numa live. Ao vivo. Um caminhoneiro ao vivo, na rua, falando sobre política, porcamente, às vezes, sabe assim? Às vezes é um caminhoneiro muito inteligente, às vezes é um caminhoneiro ruim. Às vezes é um cara influencer bom e um influencer ruim também, né? Agora, como que você pensa isso, assim? Você fala, mano, eu vou, eu sou pré-candidato. Eu vou ter que falar com a maioria das pessoas. Ó, a maioria tá aqui, dentro das quebradas. Como eu vou alcançar? Como que vai ser meu diálogo, né? Você reflete sobre isso, às vezes? Reflito bastante, mas sabe o que é natural pra mim? Assim, eu não tenho que me forçar a nada. Eu sempre, na forma de me comunicar, tanto que você vê, né? Quando eu tive essa mudança de só advogado pra um comunicador, vamos dizer assim, principalmente... Eu já fazia participação em programa de TV, mas eram coisas esporádicas, né? Quando eu fui pra CNN, por exemplo, fazer lá o Grande Debate, uma das respostas que eu mais ouvia... Enfim, você tem algumas, né? O xingamento, a ameaça, o apoio... Tem de tudo. Mas algumas que eu gostava... Mesmo o cara que falou, ó, eu não concordo com você, porra, mas eu não entendi esse assunto, pelo menos agora eu tô entendendo. Ou vou ler melhor, vou pensar um pouco. Então, eu sempre tive, pra mim, assim, que uma forma de comunicação, ela tem que ser clara. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara. Eu trato assim no dia a dia com o cliente, por exemplo. Eu não consigo explicar um caso pra um cliente sem ter um pedaço de papel na mão. Eu desenho, cara. Eu desenho. Instâncias, por exemplo. Como que eu vou explicar as instâncias que a justiça tem? Eu faço uma escada. Eu desenho uma escada e explico, essa é a primeira instância. Aí você sobe, você vai pro Tribunal de Justiça. Então, eu sempre tive uma facilidade de me comunicar, assim, de forma simples. Não simples, superficial. Simples é pra que a pessoa entenda. Então, agora, nessa minha pré-candidatura, a facilidade das pautas e das propostas que eu pretendo trabalhar, elas vêm mesmo com uma fluidez que já vinha, sabe? Então, assim... Já um pouco faz parte do seu... Faz parte. Eu não tive que mudar muito, não. E esse negócio de sair do seu conforto pra ser político, alguém te provocou, é consciência mesmo de classe, consciência de querer fazer. Porque, assim, eu sei que as pessoas te perguntam muito isso, mas eu queria dar uma ênfase diferente nisso, assim. Olha, é um conjunto de fatores. E eu vou te falar que um deles, geralmente é um fator que a gente deixa meio que de lado, como se ele fosse negativo, mas às vezes ele não é. Que foi medo, cara. Eu, realmente, quando eu falo isso, é muito legítimo. Eu, em setembro do ano passado, ali, eu fui dormir com medo, cara. Assim, medo porque eu já tinha uma exposição pública contrária ao governo Bolsonaro, e, assim, bastante dura, né? Bastante dura, né? Eu nunca... Assim, pra mim não tem a minha palavra. Assim, eu falo, porra, entendeu? Eu falo. Eu já tinha essa coisa, porra, de ameaça na rua um ou outro, porra. Eu tive aquelas coisas... Restaurante, o cara levanta, vem na minha mesa me xingar. Assim, é uma coisa delicada de você tratar, porra. E aí você vai, ali, 6 de setembro, com o Bolsonaro ameaçando um golpe. Pô, eu fui dormir, eu tenho três filhos pequenos, eu fui dormir e falei, porra, o que vai ser amanhã, sabe? Ficar vendo mesmo? Porra, vai ter gente, sei lá, vai ter golpe, vai ter tanque na rua, eu vou poder ir pro escritório, meu escritório é do lado da minha casa, eu vou andando pro escritório e aí, vou ter parado, sabe, porra, comecei a entrar numa paranoia. Cara, esse medo foi, cara, assim, eu já tava numa pegada de achar que eu tinha que dar um salto, eu tinha que mudar uma chave, assim, porque é uma zona de conforto mesmo. Você tá no terceiro setor, trabalhar com ONG, é incrível, acho essencial, mas chegou num momento que eu fiquei meio limitado, sabe? E você também, outra coisa, além de limitação, meus amigos das organizações que eu trabalho não fiquem chateados se eu falar isso, eu tava meio de saco cheio de só fazer isso, são 20 anos no terceiro setor. A gente tem vitória pra caralho, um monte, mas tem uma derrota também. Assim, eu preciso, eu preciso outra trincheira pra lutar. E outra trincheira pra lutar nesse momento, diante do cenário político que a gente tem, cara, foi me candidatar, sou pré-candidato pra continuar lutando pelas mesmas ações que eu luto há 20 anos em outro lugar, assim, em outro ambiente, porque o momento precisa, o momento político que o Brasil atravessa, assim, na área que eu trabalho, que é o sistema de justiça criminal, sistema penitenciário, eu preciso estar lá, sabe? Assim, então foi uma chamada de dever, eu tive uma, o Boulos é muito meu amigo, né? E quando eu comecei a pensar nisso, eu fui almoçar na casa do Boulos. E ele virou pra mim e falou, Augusto, cara, política é um cavalo selado, cara, você tem que montar em cima desse cavalo a hora que ele passa, se você não montar, o cavalo passa e acabou, você não vai, então assim, tua hora é agora. É um puta conselho. Tua hora é agora, cara, tua hora é agora, você teve uma exposição pública. É, você tem um capital, né, que é a imagem. Tua hora é agora, cara, se você tá afim, você tá afim de tomar porrada, você tá afim de, cara, se você se meter num campo que é difícil, que é, cara, que é limitador de uma série de coisas, é agora. Falei, porra, então vamos embora. Uma vez eu tava descendo do palanco com o Boulos e ele falou assim, ô mano, você tem, não é possível, mano. Eu falei, eu sei que você vai falar. Aí ele falou, não, aí eu falei, você tá sem coragem, mas é que eu tenho pré-disposição política, não é? Aí ele falou assim, é, mano, você tem, mano. Eu falei, então, só não tem apetite. Eu falei, esse apetite eu não tenho, entendeu? Mas eu tenho, eu sei que eu tenho pré-disposição. Se eu fosse, de repente rolava. Porque eu sei bem o objetivo que tem que ser alcançado, eu sei conversar também, eu consigo dialogar diretamente. E a gente emociona quando fala, porque a gente fala de verdade, né? Assim, com verdade nos olhos, sabe? Com sede de que as pessoas também têm uma mudança social. Porque as pessoas confundem isso também, né, mano? No seu caso, deve confundir. Falar, pô, mas pra que você vai falar isso? Você ou acha que você tá falido, né? Porque você tá se importando com os outros. Ou acha que você, ou seja, o cara não encontra o motivo. Por que se importar com os outros? Se o seu tá bom. Ou acha que você tá muito bom, entendeu? E não vê o meio termo, né, cara? Que é você olhar pro outro e falar, pô, se eu posso comer, se eu posso beber, andar de carro, meu filho pode estudar, tá legal. Por que que o do outro não pode? Por que que o do outro não pode ter a... Essa imagem que a política tem que é muito ruim, né? É muito ruim. E assim, é justificável, por um lado, realmente a política tem. O parlamento brasileiro tem uma série de problemas. Então, é difícil imaginar assim. Eu fico pensando, uma pessoa olhando o meu caso. Porra, tem o escritório de advocacia ali estruturado. Tudo bem. Uma família, filho pequeno. Porra, o que que eu vou... Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. eu não consigo compreender e aí já fica a imagem justamente em razão dessa imagem ruim que a gente tem da política, eu falo, o cara ou está atrás de putaria ou o cara, entendeu, está quebrado realmente, está precisando de um salário ninguém consegue imaginar isso, você falou, não cara eu quero melhorar as coisas, eu quero resolver um monte de problema que eu sei que existem já resolvi um monte através do terceiro setor a gente conseguiu uma porrada de vitória mas tem vários problemas estruturais que continuam aí, então eu estou lá para resolver estou lá para defender as maneiras que eu defendo, para lutar pelas pautas que eu defendo, os direitos humanos o acesso à justiça eu quero contribuir para algumas pessoas realmente é difícil de entender quando você for, se você for candidato a deputado federal, qual que é? a primeira meta o que você já pensa em projeto penso em vários projetos, eu vou fazer te explicar alguns aqui mas antes de explicar propriamente esses projetos vou contar uma coisa que eu montei que a gente vai começar a fazer a partir da semana que vem que é um núcleo de propostas legislativas eu formei grupos em faculdades de direito vários estudantes já estão formados em quase todas as faculdades grandes de direito aqui de São Paulo e a gente vai se reunir semanalmente com essa molecada e com professores cada encontro tem um professor convidado para com temas com eixos temáticos a gente elaborar propostas legislativas mesmo eu já quero ter assim um banco de proposta legislativa para caso eu seja eleito a gente já conseguir ali elencar prioridades a prioridade de uma essa assim eu cara se tem uma coisa que eu sou 100% é pragmático cara é assim o problema está aí eu adoraria abraçar o mundo saca? porra que maravilha mas não dá para abraçar o mundo então que problema nós temos? é esse? então é esse que a gente vai lutar aqui nesse mês vamos tentar fazer isso então a gente vai desenhar isso dentro de uma escala de prioridade mais do que prioridade é viabilidade também porque se achar que tem uma coisa que a gente vai passar meses lutando e não vai dar certo vamos tentar uma outra coisa aqui mas o que você está falando para mim não é que nem aquela proposta do Moro o cara chegou no Moro e falou o que você planeja para a educação? um corpo de pessoas para comentar a educação não agora eu tenho eu já tenho todas as propostas a gente está todas as linhas a gente está montando esses grupos para sair o texto pronto para sair o texto pronto o assunto já está em pau o assunto a gente tem vamos começar a lei de drogas um ponto essencial para mim precisa de uma reformulação completa na lei de drogas brasileira que é ultrapassada é ineficaz e produz injustiças gigantescas 38% dos homens presos no estado de São Paulo estão presos por crimes relacionados à lei de drogas e 60% das mulheres esse número para mim é inadmissível mais de metade das mulheres presas no estado de São Paulo estão presas por crimes relacionados à lei de drogas são traficantes gigantes? não é usuária de droga presa como traficante é pequena traficante é mulher levando droga para o seu companheiro que está preso e o cara é consumidor consumidor odioso para mim a lei de droga é uma prioridade uma reforma completa então nesses encontros a gente tem dois encontros só focados em propostas legislativas para a lei de droga sistema carcerário outro ponto fundamental eu trabalho no sistema carcerário há 20 anos dei aula em presídio conheço profundamente o sistema carcerário e assim esse é um dos poucos temas cara você conheceu o doutor Jaime? claro CDP de Guarulhos? claro meu amigo doutor Jaime eu trabalhei muito lá ele é um cara a gente deu aula lá deu aula no CDP de Guarulhos com o doutor Jaime fiz concurso de poesia lá é um cara fera é um cara muito fera e o que acontece com o sistema penitenciário esse é um dos poucos temas é curioso porque se você perguntar para o cara mais bolsonarista do mundo e para o cara mais de esquerda do mundo a resposta vai ser semelhante você pergunta para o cara assim ó, o seguinte o cara que foi preso por roubo hoje ele vai tomar uma condenação de 5 anos e 4 meses de cadeia condenação básica ele vai cumprir 4 mais ou menos e vai para a rua certo? a pergunta é você quer que essa pessoa volte melhor ou pior? todo mundo vai responder melhor o cara pode ser o mais idiota do mundo o bolsonarista vai falar não quero que volte pior ele vai responder não o cara passou 4 anos em cana tem que voltar melhor só para te falar a gente mudou aqui não fala mais bolsonarista não bolsonarento é porque aí é avarento vou adotar então se você pergunta para um bolsonarento o cara vai falar eu quero que ele volte melhor cara, se a resposta é unânime a gente está fazendo tudo de errado é impossível com o sistema penitenciário que a gente tem hoje devolver para a sociedade uma pessoa melhor isso não existe não rola ninguém vai voltar melhor então você precisa de uma reforma do sistema penitenciário uma série de propostas para reformar o sistema penitenciário e ele começa sabe para o que? olha uma pauta impopular que eu não tenho o menor medo de defender tem que prender menos gente tem que parar com essa política completamente punitivista de que a prisão é a solução para tudo não é é para tudo para tudo para tudo e quem é candidato fala justamente o contrário vamos prender todo mundo vamos aumentar a pena porque é isso que dá voto eu não vou mexer uma linha do que eu penso por causa de eleição nós somos a terceira maior população carcerária do mundo estamos nos sentindo mais seguro? nada a criminalidade está diminuindo? estamos errando estamos errando tem outra coisa também que é muito louca eu fiz muita fundação casa também muitas penitenciárias também mas fiz muita fundação casa e uma coisa é que os menores os moleques que vão para lá eles não tem noção do que é sabe assim não tem noção quando o cara cai no sistema ele fala mano me lasquei é muito zoado mas se tem uma glamorização também assim tipo o cara vai cair na perita mas quando cai mesmo o cara falou viado é isso aqui eu vi vários caras falaram mano eles chamam de senhor eu falo não para de chamar de senhor não não deixa eu falar eu não tinha noção que era assim não porque senão o cara não tinha nem cometido o erro por necessidade mas o cara tinha evitado mais o erro sabe então também falta algo aí nesse a cultura criminal ela não chega a ser deflagrada é tudo é tudo meio escondido porque os presídios também são escondidos então como que o cara tem acesso a ver essa realidade ele não está quando ele cai na cadeia essa é a realidade que ele vai ver porque a mídia glamoriza fala que o cara come bife que o cara come bem parece que é tudo bem você sabe como é que começou o trabalho do DDD o primeiro projeto da gente foi o projeto do júri de advogar de graça no júri o segundo projeto e eu toquei pessoalmente 13 mutirões carcerários aqui na cidade de São Paulo e o mutirão carcerário que a gente fazia não era em presídio nem em CDP porque não tinha CDP ainda a gente fazia mutirão carcerário em distrito policial você lembra tinha carcer até 15 anos atrás 20 anos atrás os presos ficavam em distrito carceragem em distrito em bairros bairros super populosos cheio de gente com uma carceragem dentro de uma delegacia que deveriam caber 30 pessoas tinham 300 o que que acontecia os delegados ligavam pra gente falando pelo amor de Deus vem aqui porque tá cheio de cara homônimo preso doente mental cara que já cumpriu a pena isso aqui vai explodir então o que a gente fazia a gente ia no final de semana ou às vezes na sexta-feira um grupo de advogados 5, 6 advogados a delegacia disponibilizava lá as mesas e cara abriam a tranca e era fila de gente todo o respeito os caras nem segurança precisava nem as polícias ficavam perto porque assim o delegado o carcereiro ia lá e falava o seguinte a advogada vem aqui tudo em ordem os caras formavam uma fila lá e a gente anotava o processo qual é a situação o que que tá acontecendo a gente passava uma semana analisando e uma semana depois teve caso que tinham mais ou menos 120 presos dentro da delegacia e a gente soltou 50 caras em uma semana assim ah tá soltando o bandido não era cara que não tinha que estar preso homônimo homônimo preso homônimo o cara com doença terminal câncer e a averiguação que o cara é pego eu já fui pegar a averiguação e fica 15 dias preso em averiguação tinha um monte as coisas que eu vi cara nesses 20 anos assim é surreal aí você vai pegar e falar pô estamos ressocializando ressocializando os cambau não tá você tá devolvendo um cara muito pior é uma cultura criminal mesmo né que mute no cara né a única resposta que o legislador dá a única resposta que o parlamento dá pro crime é a repressão é o aumento de pena não tem cara isso assim é uma coisa que eu bato tanto cara não tem um crime do código penal que a incidência tenha diminuído porque a pena aumentou então essas propostas que sempre aparecem em momentos de comoção ou em momentos de eleição pô tá tendo muito roubo em São Paulo vamos aumentar a pena do roubo cara adianta porra operação sufoco adianta porra olha o nome da operação do governador operação sufoco não adianta nada não adianta nada é brincadeira agora o que você tem a ver por exemplo com a barragem de Brumadinho onde que a sua história se cruzou ali com a barragem propriamente nada eu tenho como eu te disse meu escritório é um escritório grande um escritório que atende diversos casos atuei na Lava Jato desde a primeira fase da Lava Jato até bem pouco tempo atrás eu tenho clientes empresas grandes empresários assim como eu tenho os clientes pro bono e todo o trabalho social que eu tenho eu tenho clientes que me contratam e um desses clientes foi uma empresa alemã que ela foi uma das empresas responsáveis por fazer alguns testes e algumas verificações na barragem de Brumadinho que rompeu eu sou advogado até hoje eu sou advogado de dois engenheiros de uma empresa alemã não são da Vale que é quem cuidava da barragem mas são dois engenheiros que trabalharam na certificação da barragem e esses caras eram o que? eram responsáveis pela certificação? eram responsáveis pelos estudos por uma série de trabalhos dentro da barragem eles foram processados também? estão processados o que você acha desse caso? você pode falar sobre ele? não sobre os dois eu não posso falar sobre casos concretos que estão em andamento porque o código de ética me limita mas sobre a barragem não sobre os dois? cara o que eu posso falar de forma genérica é que barragens são de risco principalmente as barragens que são feitas aqui no Brasil que são barragens antigas infelizmente aconteceram tragédias algumas dessas tragédias podem ser consideradas crimes sim e tem que investigar tem que investigar e claro que tem que investigar e se houver punidos a serem punidos tem que ser punidos no rigor da lei aqui eu nunca defendi eu defendo o direito de defesa é importante fazer essa reflexão é legal isso isso é algo muito muito comum da gente escutar é a ligação errada que fazem entre o trabalho do advogado criminalista e o caso que ele está defendendo ou o crime que a pessoa que ele está defendendo está sendo acusada tem que entender o seguinte eu não defendo pessoa eu não defendo muito menos o crime eu não defendo o caso eu não defendo a situação eu defendo direitos e todos têm direitos seja culpado inocente acusado de um crime grave um crime menos grave o ladrão do banco o dono do banco o ladrão de galinha todos têm direitos a gente não consegue fazer distinção a gente não tem um código penal de culpado um código penal de inocente a lei é uma só então a partir do momento que você defende direitos uma coisa que é muito comum de ouvir quando eu explico que o advogado ele é a voz do direito de alguém o que eu faço? eu sou a voz do direito de alguém esse cara tem direito eu sou a voz do direito dele ele não pode chegar lá e bater na porta do juiz e se defender tem que ter alguém para ser a voz do direito dessa pessoa e comumente vem essa pergunta ah Paulo Augusto mas e se o réu chega lá e confessa? é o cara vai lá e porra fui eu mesmo que matei fui eu que não sei como é que você defende? você defende um réu confesso? claro que eu defendo o réu confesso ele tem direito ele tem direito a ser processado com provas lícitas ele tem direito a ter testemunha ele tem direito a ser condenado a uma pena que seja uma pena condizente com o que o código penal diz então assim a gente defende direitos inclusive de um réu que eu confesso e tem essa questão mesmo existe esse negócio do advogado e o réu eles tem uma sinceridade assim do cara falar meu não tem o cara mente até para o advogado isso é filme isso é filme isso é filme a gente aprende muito errado no velho da Globo juiz não tem martelinho não dá para você chegar em uma audiência descabelado tem a prova da inocência da pessoa então a gente tem uma e essa é outro folclore que o cliente chega na sala do advogado e fala doutor matei mesmo me ajuda não o cliente mente ou não para o advogado também e mantém a mentira ou não não dá para a gente saber e não sou eu que devo julgar eu na verdade mais uma vez eu defendo o direito que ele tem o movimento social por moradia também é associado ao seu nome assim a uma das lutas muito qual que é o seu trabalho nisso? eu atuei e continuo atuando até hoje porque o caso existe defendendo uma série de pessoas ligadas ao movimento de moradia de São Paulo que foram processadas presas de forma absurda uma criminalização de movimento social claro claro eu sou advogado da Preta Ferreira que ficou presa mais de 100 dias injustamente em uma prisão absurda eu tirei a Preta da cadeia depois de uma luta muito grande e trabalho e estou muito próximo a Carmen Silva a mãe da Preta todo o movimento a ocupação 9 de julho sou um grande parceiro deles e um grande defensor da causa porque a moradia é um direito essencial que a justiça deveria garantir que o Estado deveria garantir e não garante você tem pessoas em situação de rua hoje cada dia a mais na cidade de São Paulo a situação é muito muito grave nossa virou uma pandemia totalmente com vários imóveis desocupados devendo milhões de IPTU e gente morrendo de frio na rua não dá famílias inteiras indo para a rua gente morrendo na rua morrendo de frio para mim isso é inconcebível então assim o movimento de moradia é uma pauta para mim essencial essencial e essa questão por exemplo a gente ir na fonte do GPM por exemplo que é um negócio que essa alteração do aluguel que ferra um monte de gente também sabe tipo o cara não recebe aumento nada o negócio vem de 15,8% no ano 22,3% no outro ano que é a alteração do aluguel e o cara simplesmente o mercado vai e o cara tem que obedecer pelo contrato e tal você já pensou em alguma coisa dessa forma que proteja a pessoa que mora ou inquilino porque é isso que está fazendo as pessoas ir para a rua o cara paga 600 pau aqui na zona sul em dois cômodos aí o GPM vem o cara vai para 800 reais primeiro o GPM não pode mais ser usado como em contrato vou dar uma dica é mesmo? o GPM ficou nas alturas você tem que mudar o índice de correção em contrato agora isso é uma coisa por exemplo vamos falar de acesso a justiça mais uma proposta minha como pré-candidato como é que a gente faz para a população poder acessar mais a justiça para por exemplo tem algum advogado que vai falar não assine um contrato de locação com o GPM porque você não vai conseguir pagar muda o índice de reajuste tem vários outros índices que você pode usar mais condizentes hoje em dia com o mercado do que o GPM o GPM você está ferrado você não vai ter como pagar lá para frente porque a inflação aumentou o seu salário diminuiu o preço do alimento o preço do combustível você não vai ter como mas todo contrato de imobiliário vem com o GPM mas dá para você pedir para mudar com certeza então como é que uma pessoa que não tem o menor conhecimento disso pode chegar e acessar a justiça para falar olha isso aqui está errado a gente tem que democratizar o acesso à justiça tem? tem só que é o seguinte a justiça brasileira ela é gigante gigantesca para que a gente consiga democratizar o acesso a gente precisa por incrível que pareça fazer a justiça de certa forma ela ficar menor porque só ela ficando menor primeiro os casos vão ser julgados mais rápido você vai ter chance de olhar para esse vulnerável e de alguma forma colaborar com ele e como é que a gente faz uma justiça mais rápida mais acessível diminuindo ela mas ao contrário do que muita gente propõe ah vamos diminuir o tamanho da justiça vamos é só tirar o número de recursos advogado recorre muito é isso que atrapalha a justiça não não vamos mexer nos nossos direitos para transformar a justiça mais rápida a gente tem que fechar de alguma forma a porta de entrada da justiça diminuir ela e como é que a gente faz isso? com formas alternativas de solução de conflito mediação arbitragem conciliação justiça restaurativa são várias formas alternativas de resolver um conflito que vão evitar que muitos casos cheguem à justiça casos desnecessários cheguem à justiça para que ela possa ter tempo ter espaço ter gente disponível para garantir esse acesso para a população mais vulnerável chegar a poder eu preciso de uma defensoria pública que consiga me atender eu preciso de um juizado especial consiga atender essa minha demanda aqui para garantir esse acesso a moradia que eu tenho esses negócios das pequenas causas não faz funciona mas isso já é a justiça eu quero um passo antes eu quero um passo antes eu quero que eu tenha a informação tem mais do que a informação você tenha por exemplo centros de solução de conflito que não seja necessariamente na justiça mediação e conciliação é antes de você chegar num processo propriamente dito você pode resolver um conflito um conflito com a sua prestadora de serviço de luz um conflito que você tem entre o inquilino cara, resolve num dia resolve na hora chega num acordo porque se você for acionar a justiça com a lentidão que a justiça tem primeiro que você não vai conseguir acessar você mal sabe onde você tem que ir e se você chegar lá porra, um ano para resolver esse problema não, a gente precisa resolver o problema agora a gente pode pegar uma coisa que aflige muito a periferia também por exemplo, a Enel que é essa companhia de luz e os caras vêm e vão cortar a luz na sua casa aí você fala eu tenho dois filhos eu não paguei a conta eu estava sem condição vamos cortar minha ordem é cortar senhor, desculpa minha ordem é cortar e o cara vai cortar aí se você não paga não consegue pagar aquele relógio também é proibido de ser instalado ali para sempre sabe o seu CPF fica instalado para sempre e aí você tem que pagar com juros não tem acordo sabe são várias penalidades a empresa ela age no seu erro ela erra no seu erro o tempo todo sabe então como que o cara por exemplo eu falo isso porque é assim que as pessoas vão para a rua eu conheço vários casos o cara começa a perder a estrutura de casa sabe você sabe quem são os três maiores clientes do poder judiciário o primeiro disparado é o próprio poder público é o estado é o estado é o que mais litiga em segundo lugar é prestadora de serviço Enel água e outra coisa desculpa te cortar mas eu já vou encaixar na pergunta e por exemplo um Enel ela pode usar poder de polícia levar a polícia para poder cortar a luz do cara que nem eu já vi é um absurdo isso isso não é um absurdo aqui dentro da favela os caras fazem isso o cara traz a polícia junto e a polícia vai junto aí o trabalhador fala não mas eu paguei a conta é que eu não estou conseguindo emitir aqui o boleto você sabe porque todos esses direitos são básicos são direitos humanos mínimos que o estado deveria prover para a população mais vulnerável pega por exemplo energia energia simplesmente hoje não é só a luz na tua casa é o seguinte tem um monte de criança com a pandemia que teve que estudar em casa se você não tem luz para carregar o celular o único celular que você tem na casa se você não consegue ter internet acabou você não está só tirando a luz você está tirando a educação de uma criança educação de uma família a forma de você se comunicar com as pessoas comida fazer comida porque o cara tem um fogão elétrico tudo tudo você é de uma gravidade tremenda então você tem que por exemplo voltando os maiores clientes do poder judiciário é o próprio estado segundo essas prestadoras de serviço terceiro banco são os três maiores clientes esses três que atravancam a justiça então a gente precisa ter formas mais rápidas de solucionar os conflitos que a gente tem com essas pessoas não é através da justiça no processo o cara vai lá porra estou devendo 50 reais de luz beleza não vou cortar tua luz vamos sentar aqui numa conciliação quanto você tem para pagar? 10? tudo bem vamos pagar esses 10 aqui em quatro meses e eu não vou cortar tua luz agora é isso é restaurar a relação não dá para a gente deixar assim não dá para você tirar um direito mínimo da população os caras fazem ao contrário estou devendo 150 o cara cortou para religar é 250 o senhor vai pagar os 150 com juros que dá 230 senão já são 480 sabe assim aí o cara não consegue mesmo não dá para ser assim entra num limbo em favela em favela mesmo que é onde eu morei a maioria da minha vida várias vezes aconteceu isso do relógio ele ser atravancado também e aí a Enel vai lá e arranca o relógio sabe aí você liga direto no poste aí ela vai lá e abre um processo no seu CPF e ela calcula os meses que ela arrancou o relógio pelos meses que você precisou puxar direto do poste e aí você fica devendo sem usar também sabe sem ter o oficial usado eu estou dando esse caso porque é uma coisa que aflige muito a população ainda mais que a conta de luz para ser sincero para você há uns anos atrás era 20, 30 reais hoje é quase 200 então assim o cara ganha mil reais quando muito e tem que pagar 200 pau de conta de luz 150 de água outra coisa que eu ia te perguntar também nas companhias eu sei que não é a sua especialidade mas eu vou aproveitar que tem um advogado aqui na frente o que eu consegui responder eu respondo outra coisa por exemplo a Sabesp a Sabesp do nada chegou para os moradores aqui e falou agora todo mundo vai pagar esgoto então assim dobrou a conta a conta era 70 passou para 140 porque eles calculam esgoto só que muitas famílias aqui não tem esgoto não tem esgoto como que pode um negócio desse cara não pode não pode aqui está é isso isso vem do deputado federal passa por lá ou não não essa decisão não mas algo que possa fomentar por exemplo criar um lugar para a resolução desse conflito porque todas essas famílias por exemplo que não tem esgoto estão pagando por esgoto elas têm o direito de ser violado sim o direito dela está violado elas têm que acionar acessar a justiça para garantir esse direito dela então qual é a minha proposta é encontrar meios e fazer criar esses meios que a população que tem esse direito violado possa ir em algum lugar você tem que montar aqui um centro de resolução de conflito qual é o teu problema meu problema 30 famílias qual é o nosso problema com a Sabesp qual é o problema então vamos sentar aqui vamos chamar o representante da Sabesp e vamos resolver aqui eu já vi um centro desse existe algumas várias eu já vi um centro desse mas por mal bancado por um vereador que usava para poder resolver o problema dos outros e troca de voto mas eu já vi isso mas funciona você tem que fazer o Estado isso é uma política de Estado mas eu já vi isso você vê que o cara consegue resolver consegue porque o centro lá resolvia essas coisas para as pessoas tirava o carro do cara que foi preso consegue conseguia fazer você tem algumas iniciativas no Brasil inteiro mas aquela iniciativa é o projeto piloto é uma coisa bacaninha você tem que fazer disso uma realidade você tem que ter uma comunidade grande por exemplo muito populosa que tem direitos violados você precisa ter um centro de resolução de conflito para essa comunidade porque assim ninguém vai sair daqui lá para o fórum não vai mas aí deixa eu te perguntar esses centros são criados a gente distribui eles nas quebradas que é uma ótima solução legal só que tem a bancada desses caras lá a bancada da Enel a bancada da Saber a bancada não sei o que que privilegia que dá que nem o privilégio da linha telefônica que vai mudando a lei conforme eles querem que nem planta de saúde que muda conforme eles querem que seja mudado então do nada não vai tratar câncer pronto não vai tratar câncer a população pode ter o centro aqui como ela vai sofrer esse impacto pense o seguinte eu sou a Enel aqui vamos trocar eu sou a Enel o cara não está pagando a minha conta dá uma conta de 150 reais a pessoa parou de pagar eu vou lá tiro o relógio corta a luz do cara o que é melhor o Penel que esse cara volte a pagar 50 reais por mês 30 reais por mês dividido em 10 vezes pra ele tentar e a gente religar a luz ou ficar sem receber nada e esse cara ter que morar na rua por isso que você fez assim a mentalidade é a resolução do conflito tem um conflito instalado e é um conflito que ele é instalado por um caos social é um conflito instalado por uma vulnerabilidade da população o cara não quer deixar de pagar 150 reais ele precisa da luz ele não tem mas a empresa ela age muitas vezes ela ganha onde o cara se perde é mano isso tem que mudar é ela ganha onde o cara se perde porque é onde ela começa a juntar os juros o problema fica bom pra empresa mas ela não vai receber o cara vai receber não, a hora ela vai receber porque o cara vai ter que trabalhar ele vai ter que limpar o nome eles pegam pelo nome sabe assim é por isso que sabe por que eu falo pra você claro, claro desculpa te cortar eu trabalhei em shopping tinha uma loja no shopping e aí eu lutando, lutando e o shopping me lascando querendo aumentar meu aluguel o tempo todo e eu trazia movimento pro shopping eu levava a gente pra fazer show na minha loja e os comerciantes em volta que estavam lá tudo vendendo hot dogs tudo junto comigo eles falam assim meu, por que o shopping quer te ferrar? não tem lógica sendo que você é um cara que traz gente pro shopping mas sabe o que que é? o cara que cuidava do shopping ele ganhava quando a loja mexia quando eu saia e ele vendia o ponto pra outro é onde ele esse cara ganhava entendeu? então o desacerto ele dá lucro também né? senão essas empresas não estariam fazendo isso cara porque elas tem que cortar a ligação tem uma multa pra religar tem outra multa entendeu? então isso onera o trabalhador o cara tá sendo roubado mesmo roubado não pode ser essa mentalidade ainda mais quando você tá tratando de um direito básico do direito humano luz é direito humano moradia é água saúde não dá assim não dá pra você querer com a situação atual cara nós temos quase 20 milhões de pessoas passando fome extrema passando fome passando fome não dá precisa de uma reconstrução o que esse governo Bolsonaro fez vão ser 10 anos pra gente recuperar pra mais vão ser 10 anos pra gente recuperar o Brasil precisa ser reconstruído a economia precisa ser reconstruída a educação as universidades a cultura esse cara acabou com tudo Augusto vou te falar eu tenho uma ONG aqui há 17 anos e a gente fazia trabalho com a molecada e aí a gente começou a distribuir cesta básica e tal hoje o cadastro da cesta básica é maior do que o das crianças então a gente antigamente se fosse na quebrada com a marmita que a gente faz agora distribuição de marmitas já prontas porque as pessoas não tem nem gás então a gente teve que agora distribuir antes de distribuir a cesta básica agora distribuir marmita e aí a gente cola nas quebradas vai distribuir a marmita se fosse antigamente antes desse governo 3 anos e meio não é que não tinha pobreza tinha pobreza e tudo mas se fosse dar uma marmita na quebrada os caras falam mano você está me tirando aqui em São Paulo os caras falam você está me tirando está dando comida acho que não tem comida na minha casa hoje você chega com a marmita e o cara fala posso comer agora o cara já abre com a tampa para comer então assim realmente a pobreza ficou avassaladora eu tenho famílias lá que recebem cesta básica e dividem em 3 ele picota cesta básica ele fala vou dar para minha vizinha uma parte aí você fala o cara vai distribuir esse arroz 5 quilos ele vai dar 1,5 quilo para cada família entendeu então é o que esse governo fez ele fez uma desgraça inadmissível sabe é uma desgraça não tem um bar aqui se você descer aqui comigo você vai ver a gente vai pedir um salgado vai encostar um cara e você fala o senhor não é mal posso comer um salgado isso aqui na quebrada não tinha desse jeito não tinha o cara está com fome está com fome o cara só quer comer não está te pedindo nenhum benefício entendeu esse é um governo e é proposital ele veio para isso ele avisou antes é um governo do ódio é um governo que eu acho que nem quem votou nesse cara dessa forma esperava que ia ser assim sabe mas como é que você explica ainda um bando de sei lá o que eu vou falar ainda apoiando o cara porque a informação não chega a informação é que o homem não consegue trabalhar a informação é que ele está barrado a informação é que o STF não sei o que a informação não chega um grande mérito desse governo é lidar diretamente com as pessoas aquela comunicação que eu te falei a comunicação do ratinho é o apresentador canalha mas que consegue falar com a pessoa então ele chega via whatsapp e você não chega o outro cara embora você está chegando mais você é bom de mídia social inclusive né eu não sei se você montou uma equipe e tal não sou eu mesmo é porque cara você é bom a gente vê os seus pontos de vista a gente vê os seus feeds chegando vira e mexe eu estou com um amigo meu você não conhece esse cara aqui não é esse cara que você falou para mim chegou no cara também então isso é bom mas uma parte da esquerda é muito ruim é uma parte e o povo está nisso patina na comunicação muito eu concordo com você se o governo Bolsonaro tem alguma coisa que a gente pode dizer que os caras fazem direitinho é se comunicar isso vem antes aquela história das cartas que o Bolsonaro escrevia eu fui estudar eu fui ler aquela história o cara escrevia a carta a mão para um monte de gente sei lá quantos anos atrás para ser candidato a deputado ele tem essa essa forma de se comunicar que é meio doida dos filhos lá o Carluxo aqueles outros que ficam lá falando aquelas coisas que a gente não entende mas chega né chega e você cara e você olha ali ele tem o cara tem 25% de apoio ele continua tendo sim chega e eu vou te falar tem uma coisa tosca que as pessoas riem que é a bandeira velha lá pendurada a bandeira amassada aquela que caiu com isso com o durex o cara colocando segurando a câmera com pau de selfie cara mas aquilo comunica aquilo é estética aquilo é o estético aquilo fala diretamente com as pessoas e esse essa voz do whatsapp essa coisa a esquerda não chegou não chegou tem dificuldade mesmo tem muita dificuldade tem porque eu entrevisto as pessoas aqui e eu vejo sabe assim o cara vai começar o programa você não vai fazer um story nada não você não vai fazer um print nada do programa não você não vai comunicar o link não entendeu e quando você vai entrevistar um desses caras os caras já vêm preparados nas 10 já vêm fazer um story de lá da ponte estamos chegando na periferia favela o lugar mais violenta do mundo você fala olha o cara vai postar entendeu tem isso cara e pena que é usado para o mal pena que é usado para o mal agora eu queria perguntar para você da professora de sociologia a gente sabe que o Mário Gomes vai processar professora de sociologia por causa daquela questão e aí hoje foi uma coisa que a pessoa o Tássio da Abratube o advogado o cidadão silvestre ele falou para mim pergunta para ele pergunta para ele que eu quero ver o ponto de vista dele cara esses caras assim eles estão processando tem uma coisa chamada assédio judicial que é muito grave assim a gente já viu acontecer em outros em outros momentos e está voltando bastante o Luciano Wang da Havan por exemplo é um que processa absolutamente todo mundo outras pessoas também estão seguindo principalmente os bolsonarentos adorei essa vou adotar vou adotar bolsonarento eles estão adotando essa postura como fizeram por exemplo quando a gente formou com o Felipe Neto com André Perechmanes eu sempre gosto de falar porque são grandes parceiros Beto Vasconcelos e David Tangerino são os advogados que junto comigo participam do Cala Boca já morreu cara porque o governo Bolsonaro através do próprio governo estava processando investigando todo mundo do que xingava ele ferindo completamente a liberdade de expressão e tem muita gente que não tem condição de contratar de advogado então o Felipe Neto foi lá eu me lembro eu acordei de manhã tinha um áudio do Felipe Neto às duas da manhã um áudio de sete minutos eu falei ou o cara dormiu com o celular ligado eu vou ver o Felipe Neto roncando eu vou vender isso aqui para alguma revista de fofó que vai ficar milionário eu pensei brincando assim mas não era ele falando cara precisamos fazer alguma coisa porque ele tinha sido lembra algum filho do Bolsonaro tinha mandado uma viatura intimar ele na porta de casa ele sofreu a ameaça a mãe dele teve que mudar vocês estão fazendo isso comigo cara que tem essa exposição imagina o que não estão fazendo no Brasil precisamos ajudar eu falei pô Felipe estou dentro e montamos calaboca já morreu que é para isso para defender as pessoas que não tem recurso e que estão sendo atacadas por esse governo e por esse governo e por apoiadores desse governo são várias pessoas porque eu vou te falar tem muito caso que a gente nem fica sabendo nem fica sabendo que chega no meu escritório que eu ajudo que eu defendo mas assim tem a exceção chega para os olhos e para os ouvidos de muita gente porque a maioria das pessoas estão tomando processo e a gente também tem um momento que a gente vai viver que é assim esse cara não pode se reeleger de forma nenhuma se ele se reeleger automaticamente para nós acabou a gente quer oposição porque aí no segundo mandato esse cara vai vir com a asa gigantesca porque ele não tem mais nada a perder e avaliaram realmente o que ele é e positivaram e voltaram no cara aí lascou de fato aí cara vou te falar se a gente vai demorar sei lá vamos colocar estou chutando 10 anos o número que apareceu na minha cabeça se a gente vai demorar 10 anos para reconstruir o Brasil depois de 4 anos de Bolsonaro se ele for reeleito aí acho que cara não reconstrói sei lá mais 4 anos de Bolsonaro acabou economia que a gente vai viver do que cara porque o cara realmente ele erra em tudo ele não trabalha ele não constrói ele nem pode dizer que o cara acorda todo dia para fazer o mal não ele não é competente nem para gerir o mal sabe assim ele não conseguiu assim você vê no começo do governo por mais que eu discordasse de toda a política do governo uma ou outra reforma que ele poderia ver aprovada lá Paulo Guedes veio com uma ideia ou outra que você poderia pensar porra se for aprovado isso não é tão ruim ou pode ser bom até ele não conseguiu aprovar nada a inabilidade política dele ele é tão grande que nem o que ele queria fazer ele conseguiu são 4 anos de nada de nada que são na verdade iguais aos 28 anos que ele passou como deputado federal sem ter feito nenhuma nenhuma medida nenhuma proposta nenhum projeto de lei relevante eu fui estudar os projetos de lei do Bolsonaro 4 se não me engano foram aprovados tudo os projetos de lei qualquer coisa um deles que ele propôs engraçado projeto de lei do Bolsonaro que as pessoas estão autorizadas a aplaudir o hino nacional depois que o hino terminasse porque tem essa que você não pode aplaudir o hino é um projeto de lei do Bolsonaro você pode aplaudir o hino depois que terminar deputado é esse nós elegemos nós não eu não mas assim o Brasil elegeu esse cara 28 anos de deputado nunca fez nada foi passando vocês já sabem quem vocês vão apoiar para presidente? Lula o Lula já está declarado vocês vão ter candidato próprio ao governo o Márcio França é candidato é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo há aí boatos de uma possível composição com o PT mas ele é candidato está nas pesquisas com números bons e o Haddad vai vir também? então a gente está esperando o Haddad também com certeza é candidato existe uma possibilidade de composição? existe há uma negociação para tentar uma composição porque é importante também um governo progressista assumir também o estado de São Paulo para que essas reformas possam ser feitas vamos ver se vai sair alguma composição mas por enquanto é difícil dizer é porque eu tenho uma crítica aqui a essa questão do Lula e do Alckmin porque o Alckmin ele começou daqui né Lula Alckmin o negócio está quase igual o tamanho dos nomes ali o negócio está está meio estranho a propaganda está cara eu vou eu vou ser bem pragmático com você para mim outubro de 2022 é democracia ou barbárie ponto é democracia ou barbárie assim é no meu ponto de vista o momento histórico brasileiro mais importante depois da redemocratização cara depois do fim da ditadura militar essa eleição de 2022 é a mais importante da nossa história cara é democracia ou barbárie nós precisamos retirar do poder o Bolsonaro pela via mais democrática que existe que é o voto sem soma de dúvidas e se com isso o Alckmin ajuda 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 o Alckmin ele tira a rejeição de uma parte mas é duro não é duro cara eu fiz várias manifestações públicas contrárias ao governo do Alckmin enquanto ele foi governador tenho críticas a ele mas nesse momento eu apoio mas assim sem sombra de dúvidas ele como vice-presidente porque ele sim atrai voto cara o Lula precisa ganhar o Bolsonaro precisa ser colocado pra fora é que pra nós é mais difícil é cara porque a gente vive aqui em São Paulo de São Paulo de São Paulo concordo sabe assim mano uma só foi 493 pessoas que o cara tava lá no governo quando morreram quando foram assassinadas sabe no revídeo que são as mães de Maia o protesto das mães de Maia né mano 400 deles eram negros sabe assim eu acompanhei tudo isso tenho todas as críticas mantenho essas críticas não vou agora ah não vou passar pano pra o que aconteceu no passado não vou mas eu tenho que ter um olhar pragmático pra frente cara e o Alckmin ele contribui ele contribui pro governo ele contribui pra eleição cara e assim é democracia ou barbárica e você o que você acha do Ciro pergunta difícil Ciro vai vir aqui cara olha eu pessoalmente eu gosto dele pessoalmente gosto acho que ele tem propostas muito boas acho que ele poderia assim ser um gestor muito bom tem me incomodado a postura do Ciro recente cara eu acho que essa forma dele fazer política atualmente não contribui a forma eu vou usar uma palavra aqui beligerante dele a forma como ele como ele debate com as outras pessoas a forma como ele ataca as outras pessoas eu acho que não contribui mas eu consigo entender que ele tem ideias boas que ele é um cara preparado que ele foi um bom gestor eu cara assim o Ciro pra mim tá dentro do campo democrático tá assim ele tá do nosso o Ciro tá do nosso lado o outro lado ele tá pra cá ele tá do nosso lado posso não votar no Ciro porque meu voto como sempre foi é do presidente Lula mas respeito a pessoa do Ciro respeito as ideias dele respeito o que ele já fez não concordo atualmente com a forma como ele tem feito política como ele tem feito campanha sim essa forma dele ter é bem a gente tava esperando a visita do Júnior ele chegou aí? não não né o JL tá vindo de moto mano que vai ser candidato de vocês também vai ser candidato estadual pré-candidato ele que fez a ponte inclusive Júnior obrigadão então fique de olho nessa candidatura também ele é pré-candidato também né ele é estadual ou é federal estadual né você que é federal eu sou federal rapaz o negócio é qual o legado que você vai deixar pra Yolanda e pro Santiago porra se falar dos meus filhos agora eu fico até tem o Theo também tem meu filho mais velho é de 11 anos o Theo é de 11 né é 11 Yolanda tem 5 o Santiago tem 3 cara é que é 3 e 5 é tão bonitinho né mano tá muito difícil assim se tem uma parte que pra mim é muito doída é ficar longe deles assim eu não paro em casa mais assim essa pré-campanha é uma loucura eu vejo eles muito pouco é uma coisa que me me dói muito mas assim eu quero que eles olhem a Yolanda a Yolanda de 5 ela é bem ela é bem animada ela fala papai você vai entrar no lugar do Bolsonaro eu não vou explicar pra ela eu falo é tipo isso é tipo eu vou entrar no lugar do Bolsonaro não quero explicar muito como é que funciona eu falei é papai vai entrar no lugar do Bolsonaro mais ou menos que é também né porque o deputado federal é um papel importantíssimo né cara mas assim ela ela o de 3 não acompanha ainda mas o meu filho mais zero de 11 e a Yolanda participam assim eu gosto e falo bastante com eles sobre isso eu tive mais de uma conversa justificando a minha ausência sabe assim papai vai ficar longe de vocês vai ficar longe de vocês a gente vai se ver bem menos vai ser difícil até outubro vai ser uma época difícil mas aí papai quer fazer isso é importante pro Brasil é importante pra todo mundo pro futuro de vocês então assim eu gostaria que eles tivessem hoje foi uma coisa bonita que aconteceu eu tô com muito voluntário na campanha né trabalhando com a gente e um menino João ele pegou carona com a gente pra um compromisso hoje e o pai dele também trabalhou muito com política né e ele falou pô Augusto eu te vi falando que você sente muito de ficar longe dos teus filhos vou te contar meu pai ficou muito longe de mim cara mas eu tenho um puto orgulho dele cara assim é ah é tenho um puto orgulho dele por mais que ele tenha ficado longe de mim assim eu sei que tudo que ele fez valeu a pena então cara não fica assim eu tenho uma filha de 14 agora ela fez 15 na verdade eu sempre falo 14 porque parece que nunca ela fez 15 mas quando ela tinha 6 pra 7 ela tava completando ia completar 7 anos de aniversário eu tinha 5 lojas já e eu correndo de loja pra loja de roupa tudo marca própria minha e tal e eu perdi o aniversário dela era 11 horas da noite eu tava na Marginal minha mãe falou acabou a festa eu falei que festa e ela falou assim eu tava com 6 mil reais no meu bolso que eu tinha pegado na loja tava voltando pra casa e ela falou assim a festa da sua filha era hoje então assim eu não acompanhei nem fazendo a festa nada e ela mandou uma foto que era sem ninguém na festa tipo assim acabou dali em diante eu desfiz de uma loja de outra de outra fiquei com uma e falei mano eu vou ficar com uma loja pra comer mas que eu possa comer com a minha filha alguma coisa sabe almoçar com ela jantar com ela hoje eu treino com ela judô a gente faz piano junto piano clássico vários sonhos que eu tinha eu também pus ela desenha pra caramba então eu não pude ser desenhante eu pus ela na escola desenha e aí a gente faz muita coisa junto e eu deixei de escalar porque o capitalismo tem essa coisa de escalar também você fala do seu escritório escritório grande deve dar muito trabalho pra administrar e tudo e as vezes com não muito menos mas com um pouco menos o tempo ele é mais porque ser rico de verdade hoje em dia é ter tempo essa é a riqueza ter tempo pra você também ter tempo pra você saúde mental é um negócio importante pra cacete as pessoas muita gente teve com justificativas totais tantos problemas durante a pandemia e gente se recuperando ainda tem tempo pra tua cabeça também o que eu fazia eu fazia eu corria eu sempre gostei de correr correr maratona porque pra mim era um momento de saúde mental era um momento que eu ficava ali sozinho correndo se eu for agora ir pra campanha esquece nem correr eu tô conseguindo e a gente tem uma mania errada de achar que a gente tá sendo bom pro outro eu ia ver meu pai direto e aí um dia eu tava lá uma senhora você vem você pensou pai ele falou meu pai se sente mal bem quando eu venho aqui aí ela falou assim não tá fazendo bem pra você então faz bem pra gente também esse convívio muito muito obrigado tá obrigado você pelo convite o papo foi muito bom espero que tenha valido a pena esse rolê todo sempre vale foi um prazer te conhecer prazer é meu boa sorte tchau tchau Obrigado.